Olá, eu sou o Marcelo, estejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Bom, eu queria pedir você entrar lá no Discord, por favor, cara, tem vários sorteios lá e eu pretendo voltar com os robux, mas por favor, leia a regra pra não ser banido, pelo amor de Deus. E é o seguinte, esse daqui é o último vídeo sobre aqueles launches lá, os launches de pizza, então esse aqui é o último. Ok, então vamos lá, cara, não esquece de deixar o like também, não esquece de se inscrever, vídeo todo dia, meio-dia ou 5h30, ok? Vamos fazer o seguinte, então, vamos pesquisar aqui em cima o Marcelo XZZ novamente, eu ensinei nos outros 3 vídeos, então eu tô fazendo aqui novamente, pesquisou, ok. Faz o que? Faz o que agora? Vem aqui no Favorites do Marcelo XZZ que tá todos os jogos confirmados desse evento. Exato, então se a gente vier aqui em Places, cadê? Places, você pode ver que tem vários mapas aqui, e sim, é a chave de tudo. Isso aqui são os mapas confirmados desse evento, então você vai ter que fazer o seguinte. Na verdade, não tem muito a ver com isso aqui não, cara, é difícil isso aqui. A gente vai ter que fazer o seguinte, se você for nesse oficial vídeo Roblox Star Video Kratos, que seria o clube dos youtubers do Roblox, e isso aqui é oficial, beleza? Então o Roblox realmente fez isso aqui, isso aqui dá bar de benefício, o pessoal ganha roupas, youtuber ganha um monte de coisa, ganha robux graças, já fiz vídeo fazendo, falando disso, então é o seguinte, mano, o que você vai ter que fazer? Você pode ver que tem vários youtubers, né? Então esse daqui vai ser um dos mais difíceis. Ah, admin é difícil? Não, cara, admin vai ser um dos mais fáceis, tal, vai ser, vai ser, esse daqui vai ser mais difícil, porque youtuber ele não tem muito tempo pra ficar em mapa, pra dar as coisas pros outros. Se eu não estou errado, influenciadores seria os vídeos Star Creators, beleza? Então eu acho que realmente vai ser isso. Então, resumidamente, o que você vai ter que fazer? Você simplesmente vai ter que seguir um youtuber desse aqui, não é só seguir, entendeu? Ele vai ter que estar em um mapa desses aqui, entendeu? Então ele vai, é, cara, vai ser complicado. Ou talvez não, talvez o Roblox deixe mais fácil e deixe em todos os mapas, mas não, acho que vai ser só nesse mapa aqui, porque só tá as conquistas aqui, então não tem nada disso, acho que realmente, então, resumidamente, algum desses youtubers que estão aqui nesse oficial vídeo Star Creators, por exemplo, é, esse cara aqui, ó, o Zack Cho de Zeyo, ele teria que estar com o follow ativo, você pode ver que ele tá jogando, né? Então ele teria que estar com o follow dele ativo, ele não está, entendeu? É, então vai ser difícil, por isso que eu tô falando, esse daqui vai ser um dos piores. Então ele vai ter que estar com o follow ativo, você clica em Enjoy Game, e aí ele também vai ter que estar em um desses 20 mapas. É uma bosta, mas é desse jeito que você vai ter que fazer, entendeu? É, eu acho que vai ser uma bosta. Caso você conseguir realmente entrar num mapa com o youtuber naqueles mapas de evento, é o seguinte, você vai encontrar ele, ele vai estar com um negócio desses aqui na mão. Isso aqui mais ou menos é um lounge, eu acho que muita gente que tá vendo os vídeos antigos já sabe o que é, é um lounge de pizza onde o youtuber, o developer, esse daqui, o staff, a comunidade, vai ter um desses aqui na mão. Se você encontrar esse youtuber no mapa de evento, ele vai estar com isso na mão, ele vai ficar atirando pro céu e você tenta ser encostado por isso e você vai ganhar o item, entendeu? Simples, nada demais, ok? Então é isso, tem muita gente aqui que tem, cara, o ruim é você ver que quase ninguém é online, tá ligado? E o ruim é isso. Resumidamente, você vai aqui no favoritos do X de YouTube, vai ter que seguir algum youtuber, vai ter que seguir algum youtuber nesses 20 mapas, vai ser difícil? Vai, cara, mas é desse jeito que você vai fazer. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo aqui antes do evento começar, entendeu? Porque eu quero postar mais rápido e tal, me livrar isso logo, então é nóis, beleza? Falou, fica com Deus, até o próximo vídeo, fui, vai, tchau. Tchau, tchau.